Na esteira do dia dedicado à criança africana, a J.M.P.L.A. visitou na manhã deste sábado a maternidade na estalagem de Viana e o centro de acolhimento El Betel no distrito urbano do Zão. Em nome do centro materno infantil do quilômetro 12A, falou a administradora Maria de Fátima Tavares que louvou o gesto e solicitou a outras forças-vivas da sociedade para que também estendam esta mão caridosa. É um gesto muito importante, já esperava isso, espero que não seja a primeira nem a última vez, as nossas portas estão abertas. E reforçar também os empresários, outros organismos que possam nos ajudar também, nós temos o mínimo, com mais apoio, então estaremos muito agradecidos. No local, foram entregues às mamães roupas e utensílios para os recém-nascidos. Os presentes de bebê por causa do dia 16 da criança, que foi ontem. Já no centro de acolhimento El Betel, o responsável máximo, Adérito Nunda, congratulou-se com a visita e doação de bens não apreciáveis feita pela J.M.P.L.A. Sentimento de agradecimento primeiramente e sinônimo de que não estamos sozinhos nessa causa de solidariedade ao apoio às crianças e jovens desfavorecidos. Depois de muitas brincadeiras como Anão Gigante, Dança das Cadeiras, bastante festa e diversão, estavam felizes as crianças do centro El Betel. Adorei muito por essa visita estar aqui, gostei muito de estar aqui, aqui no centro, estou muito bem, a vossa ajuda aqui, nos ajuda muito, nós aqui estamos muito alegres. Eu achei muito divertido, animado, também gostei do jeito que foram connosco, muito simpático. Por seu turno, a secretária do Departamento da Promoção Social e Gênero da J.M.P.L.A. disse que a ação levada a cabo pelo braço jovem do E.M.P.L.A. foi no âmbito da sua responsabilidade social. No quadro também da preocupação que o país, sob liderança do nosso presidente João Lourenço, partilha para com as crianças, nós então desenvolvemos um conjunto de ações que iniciou hoje na estalagem, no centro do quilômetro 12, onde fomos visitar em Louco a qualidade de serviços prestados à comunidade e saímos daí com o objetivo e com o compromisso de fazer uma advocacia fiel para que as nossas autoridades também visitem aquele local. E, por último, chegamos aqui ao centro El Betel, que é um centro de acolhimento de crianças, adolescentes e jovens que outra hora estavam nas ruas, mas pela graça da boa vontade de vários cidadãos, vários homens e mulheres, então acolhem estas crianças para trazê-los aqui e cuidam-nos. Acabam por ocupar os seus tempos livres com o desporto, com a música e nós ficamos muito satisfeitos. E, por isso, nós, a Secretaria Nacional, viemos então a este centro para dar a conhecer aquilo que é o trabalho destes bravos guerreiros cidadãos angolanos. Essencialmente, também partilhar um bocadinho daquela que é a nossa energia positiva para junto das nossas crianças e continuar a fazer uma advocacia fiel para aqueles que são o futuro do amanhã. Sem esquecer que o futuro do amanhã começa hoje e, por isso, é necessário que continuemos a lutar pelos direitos das crianças. Dalila Bragança falou, por outro lado, que ações como essas não terminam por aqui, pois serão contínuas. Na verdade, esta é uma ação contínua que nós temos realizado. Como referi, nós temos uma responsabilidade social e nós, a nível do Secretário Nacional, temos um departamento que é o Departamento para Promoção Social e Gênero. E é através deste departamento onde são desenvolvidas várias ações de apoio social. O secretariado da J.M. Palau ofertou bens não parecíveis ao Centro de Acolhimento El Betel, ao Centro Materno de Infantia do quilômetro 12A, na estalagem, e recriou com os petizes no âmbito do dia 16 de junho, dedicado à criança africana. Referi-se que o Centro El Betel, fundado a 17 de junho de 2006, controla mais de 100 crianças dos 2 a 17 anos de idade em ambos os sexos. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola. ania.